Fala galera, aqui é o Thiago do Desconto Passagens Aéreas e no dia de hoje, dia 2 de julho de 2024, uma terça-feira maravilhosa, eu venho aqui como sempre te trazer as melhores ofertas, Goa Azul e Latam, a operação paga barato, realmente os preços estão muito bons, ofertas com até 70% mais baratas do que a companhia aérea, a gente já vai falar sobre isso também, então fica comigo até o final do vídeo que tem passagem aérea aqui a partir de R$100 e poucos, R$150 se acumula uma passagem aérea, com tranquilidade na moral, beleza? Fica comigo e roda a vinheta! Se você ainda não é inscrito no meu canal do Desconto Passagens Aéreas, ainda se inscreva agora, todos os dias eu trago aqui as melhores opções de passagens aéreas, dicas, eu fico vasculhando a internet em busca das passagens aéreas mais baratas, esse é meu trabalho, esse é meu serviço e por isso eu trago para você sempre as mais interessantes, tá? E claro, recomendações de onde comprar também essas passagens. Pessoal, a grande verdade é que esse mundo das passagens aéreas é uma loucura, né? A gente tem que tomar muito cuidado, tá? E esse ano de 2024 é o ano da segurança, ou seja, você tem que comprar num lugar que você tenha uma segurança máxima, né? Você viu aí o que aconteceu com 1, 2, 3 milhas, max milhas, São empresas que eram enormes, né? Na época, e deram maior cano no pessoal. Tem amigos que perderam 50 mil, 70 mil, não 2, 3 mil, eles até hoje não receberam um centavo, né? E ficou por isso mesmo, as pessoas, né? Ficaram... É pra chorar, né? Basicamente. Então, nesse vídeo eu vou te falar onde eu compro essas passagens aéreas com a minha experiência máxima, com tranquilidade máxima, beleza? Eu compro minhas passagens aéreas hoje na Capo Viagens, acho muito mais interessante. Capo Viagens eleita aí, uma das melhores agências que a gente tem aqui no Brasil, é a maior plataforma de vendas que tem, então eles vendem muito mais barato, né? Do que na companhia aérea, e a nota deles é muito boa. Pra você saber se uma empresa é boa, como é que eu faço? Vai no Google, Capo Viagens. Você vê aí, ó, a empresa tem nota 4.8, coisa impossível de fazer hoje em dia, tá? A nota é muito alta, é uma nota máxima, tá? E mais de 2.872 pessoas que já avaliaram, comprou, avaliou. Então, assim, compra de pessoas que já, né, tem tudo avaliado, tudo bonitinho, credibilidade nas alturas aqui pra você não ter problema. Eu selecionei as passagens mais baratas e, logicamente, tem cupom na Capo Viagens. Você pode comprar a passagem aonde você achar melhor, aonde você quiser. Eu só compro na Capo Viagens porque eu tenho uma confiança com eles, tá? Eu acho que eles trabalham muito bem, são muito honestos, né? E isso faz toda a diferença. Eles têm atendimento pelo WhatsApp, o que é incrível, tá? Eu vou deixar na descrição do YouTube pra vocês. Então, se você tiver algum problema ou quiser fazer alguma cotação, é só mandar uma mensagem no WhatsApp pra eles, que é filé, beleza? Então, é bem tranquilo e bem fácil de organizar, tá bom? Vamos lá. O que a gente tem de promoção hoje, Thiago? Hoje nós temos aqui São Paulo BH, saindo por R$232,00, extremamente barato, tá? E é um voo direto de uma hora e a gente tem o cupom de R$50,00. Então, de R$239,00, a gente vai aplicar o cupom de R$50,00. Eu já vou clicar aqui em comprar, que essa é uma das passagens mais baratas que a gente tem, tá? Santarém e Belém, saindo por R$450,00, muito barato também. Você pode pesquisar em qualquer lugar. Campinas, Recife, excelente. Pra você que quer viajar e ir pra João Pessoa, R$440,00, são 3 horas de voo. Aqui tem uma conexão, tá? Se fosse voo direto, era 3 horas de voo. Tem uma conexão, fica um pouquinho mais, mas a gente ainda consegue achar voo direto com esse preço também, tá? Depois eu vou passar pra vocês os dias corretos, mas é bem barato, né? Se você analisar aqui, R$44,00, você pode pegar um... Você pode alugar um carro e ir pra João Pessoa, né? Por esse preço aqui, ó, é muito, muito barato. João Pessoa, essa eu não sei porquê, é o aeroporto mais caro que tem pra viajar. Aqui de Belo Horizonte, por exemplo, eu gasto quase R$2.000,00 numa passagem de volta pra uma pessoa. Não consigo pagar mais barato que isso. Então, São Paulo, Recife, por esse valor aqui, tá de graça, tá? E, claro, né, a gente esqueceu. Tem que aplicar o cupom de R$50,00 aqui também, que vai funcionar, beleza? Campinas, Rio de Janeiro. Campinas, Rio de Janeiro, R$185,00. Baratíssimo. É o mais barato que a gente tem, né? Vamos pegar esse, né? Campinas, Rio de Janeiro. Campinas, Rio de Janeiro, muito próximo também, bem interessante. E, por último, Rio de Janeiro, Belo Horizonte. Tentei pegar as capitais, tá? Pra gente pegar os preços mais baixos possíveis, tá? Pra demonstrar o cupom de desconto, principalmente. O cupom de desconto, ele vai funcionar, tá? Normalmente, pra qualquer passagem aérea, seja nacional ou internacional. Esse cupom é o Passagem50, é um cupom Coringa, tá? Vou deixar na descrição do YouTube. Mas, basicamente, vamos ver funcionando, né? Lógico. Vou colocar aqui, Thiago das Passagens. Arroba de e-mail.com. Meu telefone. E aqui, o cupom de desconto, Passagem50. Eu vou clicar aqui em Aplicar, tá? E aqui, você vai ver que a passagem aérea caiu de R$185,00. Pra, vamos ver aqui, R$135,00. Tá muito, muito, muito em conta. Tá banana. Esse aqui tá barato demais. Tá barato que viajar de ônibus, hein? Né? Tá muito em conta. É o mesmo preço de viajar de ônibus, na verdade. Tá? São Paulo, Rio de Janeiro. Muita gente tem muita dificuldade em São Paulo, Rio de Janeiro. Por que que acontece? As companhias, geralmente, elas aumentam esses preços, tá? Principalmente aí pro Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro tem muitas celebridades, tem muita coisa, né? Aquele negócio todo, muita estrela. Então, eles não gostam de pagar, deixar a passagem muito barata, né? Então, assim, é raro você achar a passagem barata em São Paulo, Rio, tá? Então, assim, é legal. Essa promoção tá top. Eu vou colocar aqui meus dados, Thiago Soares. Vou colocar meu número de documento, data de nascimento. Veja que é muito fácil comprar na capa, tá? E aqui eu vou clicar em avançar. Você pode pagar no Pix, pode pagar no cartão de crédito. No cartão de crédito, você pode dividir até 12 vezes. E no Pix, você paga à vista. Fica mais barato ainda, tá? O cartão de crédito tem juros, mas as taxas são incrivelmente baratas, tá? Se você quiser pagar no cartão de crédito, não há problema. Vai pegar seu celular, vai pagar no QR Code e boa, tá? Comprar na capa viagens hoje tá sendo a melhor opção, na minha opinião. Muito melhor do que comprar na companhia aérea, por vários motivos. Primeiro, mais barato, tá? Segundo, passagem de última hora, mais barato. Terceiro, outra coisa que faz a diferença, atendimento. Se você quiser atendimento na Goa Azul e Latam, você vai ficar horas no telefone. É batata, tá? Na capa, não. Na capa, você manda um WhatsApp com rapidinho, 20 minutos, meia hora. Já estão te respondendo, já estão fazendo a solicitação pra você. Já estão quebrando o seu galho. E é muito fácil, né? É muito mais fácil atendimento pelo WhatsApp. Eu vou ficando por aqui. Espero que você tenha gostado. A operação paga barato de hoje, dessa terça-feira, dia perfeito, na minha opinião, pra quem quer comprar passagens aéreas. É sempre bom comprar com antecedência. Quanto mais rápido você comprar, melhor. É sempre melhor comprar hoje do que deixar pra comprar amanhã a sua passagem aérea. Sabe quem vai viajar? Compre hoje, beleza? Você vai pagar pra barato. Forte abraço. Espero que você tenha gostado. Tudo de bom. Tô sempre aqui. Te abro do desconto passagens aéreas. E a gente se vê amanhã. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.